Mahra, a princesa bilionária de Dubai mais famosa nas redes sociais. Só se fala de Sheikha Mahra, de princesa Mahra, nos últimos meses, por causa do divórcio, babadeiro, por causa da sua marca, por causa da sua porta por cima e porque ela é favorita do Emir de Dubai. Mahra, Mohamed Rashid Alakhtun, é o nome completo, está na certidão, da princesa Mahra de Dubai. Ela tem 30 anos, é de 94, né, fevereiro de 94. Valíssima, né? Embora ela tenha nascido nos Emirados Árabes Unidos, ela viveu boa parte da infância e adolescência lá na Grécia com a mãe dela. A mãe dela tem livre acesso nos Emirados Árabes Unidos, a mãe dela tem residência nos Emirados Árabes Unidos, ela não foi banida de Dubai após o divórcio, ela mantém uma boa relação com o Emir de Dubai e isso se reflete na Mahra ser a favorita dele. Ela é mãe da pequena Mahra, Benti, Mana Alakhtun, a sua filhinha de apenas 5 meses, fruto do seu casamento com seu primo Mana Alakhtun. Um príncipe de segundo escalão que teve a pachorra de trair essa mulher. Só isso. Essa semana ela começou a divulgar fotos da filha mostrando o rosto completo, ela sempre colocava um coração, alguma coisa, pra cobrir uma parte do rosto, nunca mostrava o rostinho da baby Mahra por completo. Mas essa semana ela abriu para o público, para os seus seguidores conhecerem o rosto da sua filha, a Mahra. Tá todo mundo falando que a menina parece muito com o pai dela e outros com o pai da bebê, né, tá? Parece com o avô, parece com o pai. Eu acho ela muito parecida com o Mana. Mas cresce, né, gente? Enfim, cresce. Vamos torcer porque ao longo do tempo ela tem as mais características da mãe, que tem origem grega, enfim. Mas ela lembra o avô, sim. O Emir, já moramos. Ela se divorciou apenas um ano de casamento, assim, ela teve um ano e um mês de casamento, ela já aborou, ela já explanou nas redes sociais, ela fez um post se divorciando do primo, né, algo assim inédito que uma princesa árabe tenha feito. Ela se divorciou, ela deu o conhecido Tawak, eu me divorcio, eu me divorcio, eu me divorcio, para o primo. E ela começou um processo de renascer das ciências e, com isso, ela se tornou também uma empresária do ramo da perfumaria árabe. Agora ela tem a marca dela de perfumes de cosméticos árabes. Ela aqui fazendo, né, divulgação da sua linha de perfume. Estima-se que a fortuna pessoal da princesa Marra é em torno de 300 milhões de dólares. Isso dá mais de um milhão, um bilhão. Um milhão, não é? Um bilhão e meio de reais, mais ou menos. Enfim, ela é bilionária. Tá, essa aí é a fortuna que ela tem atualmente, agora vendendo os perfumes, vai ficar mais rica aí. Após o divórcio, ela deu uma repaginada de visual, né, um rebrand poderoso, escureceu o cabelo, tá numa cartela de cores mais clássica, mais nude, muito mais old money, né, muito mais herdeira, muito mais princesa bilionária, que ela é, de fato, aí divulgando a própria marca de perfumes. Esse perfume custa em torno de mil e quinhentos reais. Teve boatos que o papai dela baniu o primo e ex-marido de Dubai, mas isso não é verdade, isso é só um boato, isso é um rolox, né, é só uma notícia, uma feira. Eles estão separados, mas eles se encontraram recentemente, coisa de duas semanas atrás, dez dias atrás, num restaurante lá em Dubai chamado Namuz, um restaurante de comida grega, enfim, ele deve estar meio arrependido de ter perdido essa pincela aqui, né, gente. Cara, entre nós, o povo fala muito, ah, ela usa muito retoque, ah, ela usa muito photoshop, um recalque. Isso que é ostentação, você poder colocar o perfume seu, que você está divulgando, em frente ao hotel do seu pai, o Burj, a Larabca, isso é poder. Isso é poder, isso é poder, isso e foi, você quer, eu quero divulgar o meu perfume, vou colocar num dos cartões postais de Dubai, que pertence ao meu papai, que é dela também, né, se é do pai ou dela, ela tem uma parte desse hotel. Gente, é outro nível, né, tipo, ah, eu divulgava, vou colocar em frente o Burj Alarabe, o que é o Burj Alarabe? Um hotel sete estrelas que pertence ao meu papai. A vida, né, gente, a vida de jadeira não é fácil. Pra finalizar, isso aqui é uma cena do casamento dela, né, quando eu depiti o ano passado, a galera me criticou, quase me cancelaram, porque eu achei o casamento muito estranho, e o tempo provou que eu estava certa, porque algo de errado não estava certo naquela cerimônia. recentemente, ela até curtiu uma publicação minha lá no Instagram. Enfim, é isso aí, gente. E, mana, você perdeu. Que pena, né? Que pena, amor, aquela música do Raça Liga pra ele. Perdeu. Mopeu dançou. Mas salamá. Mopeu dançou. Mopeu dançou. Obrigado.